Seis horas e vinte e dois minutos, não disse que era rapidinho? A gente já tá de volta aqui ao vivo e eu tô esperando a sua foto, viu? Pra mostrar no final do bloco. Isso aí, Ricardinho, quem é que tá com a gente aí nessa quarta-feira, metade da semana? Amanhã começa novo mês com muitas expectativas boas, né? Se Deus quiser, bota o telefone aí, pessoal, manda a foto. 993276649 é o número do nosso WhatsApp. Você vai mandar foto comigo? Você vai mandar foto do seu café da manhã pra eu ficar com água na boca aqui, pra eu te conhecer, falar seu nome, seu bairro, de que município do interior você tá falando. Daqui a pouquinho, hein? Eu vou esperar. Olha só, nessa terça-feira, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Maus Caminhos. Foram investigados crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os alvos da Operação, um pecuarista de Boca do Acre, a secretária dele e também o cunhado, que fornece merenda escolar pra Secretaria de Educação do Estado. Movimentação de viaturas nas primeiras horas da manhã, em condomínios de alto luxo, do bairro Aleixo, zona centro-sul. Neste, veículos de luxo foram recolhidos e levados para a sede da Polícia Federal. Os alvos da Operação Eminência Parda são um pecuarista de Boca do Acre, preso no município e levado para Rio Branco, capital do Acre. O cunhado dele, que atua no fornecimento de merenda escolar para a Secretaria de Educação do Estado. Os presos são investigados pelos crimes de desvio de verbas públicas da saúde durante a gestão do ex-governador Omar Aziz, hoje senador. De acordo com as investigações, os envolvidos usavam a empresa de refeições GH Macario Bento, do empresário Gustavo Henrique Macario Bento, em parceria com o empresário Mohamed Mustafa, do Instituto Novos Caminhos, que administrava unidades de saúde do Amazonas para desviar recursos federais. Segundo a PF, por um certo período, esse empresário do ramo da pecuária recebia periodicamente mais de um milhão de reais em espécie, repassado pelo gestor da organização, com o objetivo em ocultar a origem do desvio de dinheiro público. Durante essas buscas, ela também tem como objetivo reaver parte dos bens que foram comprados com recursos ilícitos, como também de alguns bens servirem para fazer frente aos prejuízos que foram causados pelo grupo. Além dos mandados de prisão, a eminência parda cumpriu 16 mandados de busca e apreensão na cidade de Manaus e Boca do Acre, no Amazonas, e Rio Branco, no Acre. Também foram cumpridos sete mandados de bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas, num total de 20 milhões de reais. Entregava, em espécie, grandes quantias de dinheiro. Isso chamou muita atenção. Ou seja, ele entregava, numa periodicidade quase mensal, um milhão e quarenta mil reais. Em nota, a Secretaria de Educação esclareceu que o contrato mantido pelo atual governo com a empresa GH Macario Bento, pertencente ao empresário Gustavo Henrique Macario Bento, não é alvo da operação eminência parda e que, sobre o mesmo, não paira qualquer acusação de irregularidades. E olha, três jovens foram presos, suspeitos de traficar drogas em uma invasão lá na Zona Norte de Manaus. Além dos entorpecentes, a polícia encontrou com eles uma arma de fogo e várias munições. Matheus Cunha da Silva, de 22 anos, Matheus Ribeiro Nascimento, de 18, e Vitor Emanuel Lima Malcher, também de 18, foram presos enquanto traficavam drogas na Comunidade Estrela de Davi, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Foi através de uma denúncia anônima que os policias militares chegaram até o trio. Assim que eles desembarcaram no local informado pelo denunciante, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. A gente, em patrulhamento pela Zona Norte de Manaus, recebemos uma denúncia através do nosso WhatsApp, denúncia ROCAM, 992807574, onde informava que três indivíduos estavam comercializando torpecentes e um deles estava em posse de uma arma de fogo calibre 16. Com suspeitos, a polícia apreendeu esta espingarda de cano cerrado, munições e várias porções de oxi, maconha e cocaína. O trio, que era réu primário, foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Ele vai responder por tráfico de drogas, associação e porte legal. Agora eu vou lá para Humaitá, no interior do estado, porque um homem foi preso e mais de 15 quilos de maconha apreendidos numa operação policial. Bota na tela o Jackson Salvaterra, que traz os detalhes desse caso para a gente. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que nos acompanha aí de casa. Rafael Freitas Santiago, de 25 anos, foi preso por tráfico de drogas no município de Humaitá, distante a 590 quilômetros de Manaus. A droga estava sendo transportada num táxi quando foi abordado no quilômetro 4 da rodovia federal BR-230 Transamazônica. Com suspeito, foi encontrado mais de 15 quilos de maconha tipo skunk em baladas. A droga estava escondida dentro de malas e foi descoberta pela força tática na hora da revista de rotina. Rafael foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Humaitá e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson Salvaterra, pelas suas informações. Olha só o homem que matou o empresário Ian Vitor Rios, lá no Dom Pedro, nessa segunda-feira. A gente mostrou o caso aqui no 6 Horas Notícias. Ele foi identificado. O suspeito já é considerado foragido da justiça. Paulo de Tarso de Souza Picanço, 28 anos, foi preso pelo envolvimento no assassinato do empresário Ian Vitor Fonseca Rios. Nesta segunda-feira, a polícia chegou a ele por meio de uma falsa comunicação de furto de veículo. Conseguimos fazer uma campana e foi efetuada a prisão. Ele foi ouvido e confessou a autoria, disse que foi contatado pelo Eduardo Souza, que é esse que está foragido, que foi o autor do disparo. O Eduardo já possui quatro processos criminais, inclusive uma condenação. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã, na rua Iacutã, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Segundo informações da polícia, os suspeitos arquitetaram o assalto, acreditando que o empresário estaria em posse de 20 mil reais em dinheiro. Só que essa informação era falsa. O Eduardo Souza da Costa, apontado como o autor dos disparos, está foragido. Olha, agora eu falo de um assunto sério também, é o tráfico de pessoas, né? Isso tem sido mostrado em todo o Brasil. Aqui no Amazonas a gente também tem esse tipo de problema. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUS, que abriu aí a semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui na capital. A meta é prevenir novos registros desse crime, não apenas aqui em Manaus, viu? Mas em todo o estado do Amazonas. Veja na reportagem. A abertura contou com uma exposição de produtos artesanais, confeccionados por mulheres venezuelanas do serviço jesuíta. Além de curta-metragens exibidos através de óculos com realidade virtual e peças teatrais. Amanhã nós teremos palestras nas escolas, tanto municipais quanto estaduais, com o objetivo de justamente conscientizar essas crianças e adolescentes do que é o tráfico de pessoas, do que pode ser o tráfico e quais são os indícios de um possível tráfico de pessoas, né? Vamos ter também rodas de conversa nos dois abrigos, o abrigo do Coroado e o abrigo do Alfredo Nascimento, com os migrantes venezuelanos, porque nós temos conhecimento de que, pelo fato dessas pessoas estarem em extrema vulnerabilidade, eles são também um grande foco do tráfico de pessoas. A ação é uma parceria das Secretarias de Estado de Cultura, Comitê Intersetorial de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Atenção a Refugiados e Migrantes do Amazonas, Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, Organização Internacional para Migrantes, Secretaria Municipal de Educação e Rede Um Grito Pela Vida. A explosão da violência, infelizmente, ela chega até as escolas também. Por isso, da nossa participação e também da nossa parabenização à Rede Um Grito Pela Vida, em parceria com o governo do Estado, porque é um número muito grande de adolescentes, de estudantes, crianças, jovens, vítimas de diversos tipos de violência. Dentre eles, inclusive, uma que está na temática, que é a questão também do tráfico humano. Então é importante que a gente possa fazer esse grito, um grito de alerta. A proposta dessa semana de ações é para alertar a população sobre as formas de tráfico humano para prevenir futuros casos. Além da programação realizada no Largo do São Sebastião, outros eventos também serão realizados durante toda a semana na capital. Prédios públicos vão ganhar iluminação na cor azul, símbolo da campanha, que se encerra no próximo dia 2 de agosto, sexta-feira, com abordagens informativas no aeroporto e rodoviária de Manaus. Você mandou sua foto para mim? Mandou, né? Porque eu estou recebendo várias fotos aqui no 6 Horas Notícias. Bota o WhatsApp aí na tela, pessoal que ainda não mandou, a hora é essa. 993276649 é o telefone para você mandar sua foto comigo e também, ou do seu café da manhã também, né? Para ficar com água na boca aqui, mostrar que você está ligadinho no 6 Horas Notícias. Bota para mim, produção, quem é que está com a gente nessa quarta-feira? O Flávio do Amazonino Mendes. Olha aí, pronto para trabalhar, Flávio. Muito obrigada pela companhia, viu? Amazires e Igor de Maués, nosso querido município do interior do Amazonas, a terra do Guaraná. Muito obrigada pela companhia. O Raimundo e a minha xará, a Mariana. Beijo, Mari. Beijo, Raimundo. Lá na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Vitória, a Tayla e o Enzo só na pose lá no Armando Mendes, né? Com 6 Horas de Fundo. Muito obrigada, viu, gente? Olha, Agatha, que linda, meu amor. Obrigada pela sua companhia de manhã cedinho. O Walter do Jesus me deu ligadinho também aí com a gente. Obrigada pela foto. O Caleb e a Rogéria, de um direito a coraçãozinho lá no Cidade de Deus. Gostei da foto, hein, meninos? Obrigada. Olha, Ana, lá na Redenção. Que linda, viu? Daqui a pouco a gente mostra mais fotos dos nossos telespectadores aqui no 6 Horas Notícias. Agora são 6 horas e 33 minutos. Eu vou com imagens ao vivo da Avenida Maripiranga. Pra você que ainda não saiu de casa, saber como é que tá o trânsito por lá. Olha, por enquanto tá tranquilo, viu? Daqui a pouco eu volto. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho